Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro um Livro. Hoje eu vim contar para vocês quais serão as minhas leituras do mês de março. Eu separei quatro livros para serem lidos agora nesse mês e eu espero muito conseguir concluir os quatro livros. Um dos primeiros livros que eu separei para ler eu recebi em parceria com a autora Ana Júlia Ventura. Eu já li um livro dela que foi maior que tudo, eu vou deixar aqui nos cards a resenha desse livro para vocês conferirem. E eu lembro que eu me apaixonei pela leitura e ela entrou em contato comigo perguntando se eu queria ler esses livros dela. E é claro que eu concordei, então eu vou deixar a capa aparecendo aqui que é o Lady Lauren, o primeiro dos livros. Vou deixar aqui no box de informação também as informações para os outros livros, tá bom? Assim como o link de compra para todos os livros que eu falava aqui no vídeo, tá? O outro livro que eu separei para ler agora no mês foi Abismo do Mal, que eu recebi em parceria com a Lura Editorial. E é uma homenagem ao Lovecraft, que eu estou bem curiosa, bem ansiosa para fazer a leitura desse livro. São vários, vários contos aqui de terror, de suspense. Então logo, logo também eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei, tá? O terceiro livro que eu separei foi Não Fale Com Estranhos, do Arlan Coben. Eu estou louca para fazer a leitura. Eu já li, confio em mim dele também, mas já tem bastante tempo. Mas os livros do Arlan Coben são muito, muito rápidos de serem lidos, te envolvem muito. E são leituras muito, muito agradáveis. Eu estou louca para assistir a série que estreou. Então logo, logo eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei sobre esse livro. Ele veio com a jacket da série, né? E a capa dele mesmo é assim. Então logo, logo eu volto para contar para vocês o que eu achei sobre essa leitura. E por último, mas não menos importante, eu estou lendo, estou aqui na página 135 de A Garota do Lago, que eu estou amando, gente. Amando de verdade essa leitura. Ele tem aí um pouco mais de 200 páginas. Ele tem exatamente 295 páginas, quase 300. Mas eu estou gostando demais dessa leitura. Está bem envolvente. Então logo, logo eu volto também para contar para vocês o que eu achei deste livro. Que todo mundo fala super bem desse autor, né? Então depois eu conto para vocês o que eu achei, tá? Bom, gente, esses são os quatro livros que eu separei para ler agora no mês de março. Se você já leu algum desses ou quer muito ler algum desses, me conte aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.